Olá, eu sou a doutora Pônia Salles e hoje vamos fazer pra vocês mais um daqueles vídeos de entrevista e a nossa entrevistada de hoje é a atriz Dani Moreno! Que bom você aqui, Dani! Obrigada por você ter vindo! Tô feliz também, obrigada! Então vamos dividir com a gente seus segredinhos de beleza? Adoro! E fala pra gente, você tem algum ritual de beleza? Olha, eu não tinha. Eu passei a ter depois dos 30. Eu comecei a usar creme anti-olheira, eu fico bastante restrita na área dos olhos porque senão minha pele pipoca inteira. Aí pro rosto mesmo, eu tenho mais mantido limpa a pele, porque eu tenho realmente medo de pipocar a pele com qualquer coisa que eu passe. E é super importante porque quando você deixa maquiagem, ainda mais você, né, que tipo, gente, né, tá toda hora atuando, maquiagem pesada, né, por conta da profissão. Agora com essa câmera HD desgrava. É, boa! Câmera HD maravilhosa! Mostra tudo! Mostra tudo e aí tem que fazer aquela super maquiagem e tal. Então assim, quando a gente deixa a maquiagem, quando a gente não limpa direito o rosto, realmente isso atrapalha, você pode até envelhecer. Inclusive, eu tenho alguns estudos que mostram, sim, que pode até envelhecer a pele, né. Então assim, tudo que a gente puder fazer pra limpar, pra deixar a pele mais limpa, isso ajuda na renovação celular, enfim, tudo isso. Então é importante sempre, sempre tirar a maquiagem e limpar bem a pele. Agora eu que tenho uma pergunta. Pra manter a pele limpa durante o dia, se um dia eu não tô gravando, eu preciso lavar o rosto o tempo inteiro ou tem algum truque? Então tem, assim, alguns lencinhos, se você tá num lugar que, tipo, não tem como lavar o rosto, né, tem alguns lencinhos que você pode usar pra poder tirar a maquiagem, pra poder, tipo, deixar a pele respirar um pouco, pra depois você aplicar de novo. Dá pra fazer isso. Mas o ideal, o ideal mesmo seria usar um produto pra retirar a maquiagem, né, um maquilante mesmo e, se possível, ainda lavar mesmo. Se eu não uso maquiagem o dia inteiro, eu vou mantendo limpa, lavando? Lavando, exatamente. Entendi. Inclusive, assim, pra quem tem, por exemplo, você tem uma pele que é mais sensível, né, a gente já sabe disso. Minha paciente, então já sei, né, gente. Então, pra quem tem a pele sensível, por exemplo, a gente indica usar água micelar. Que a água micelar, ela é um demaquilante mais bacana, que protege mais a pele, menos agressivo do que esses demaquilantes comuns. Apesar dele não tirar tão bem aquela maquiagem à prova d'água e tal. Mas, pro dia a dia, por exemplo, se você tá com a maquiagem mais leve e tal, é mais interessante. Tem uns demaquilantes um pouco mais pesados, pra aquela maquiagem mais pesada, que a hora que eu tiro, eu sinto o meu rosto assado. Isso. De verdade. Exatamente. Ele fica todo vermelho e assado. Outra coisa que eu tenho feito diariamente é a vitamina C. Menos quando eu tô com acne. Isso, a vitamina C pode, muita gente usa. Eu gosto muito que a vitamina C, ela tem uma ação de oxidante, clareador, é ótimo, gente, pra rejuvenescimento e tal. Mas, ela tem esse problema que, às vezes, ela promove a acne. Então, é meio complicado. Eu tenho usado com moderação. Ótimo. E agora vamos começar com novas fórmulas também, né? Exatamente. A gente vai experimentar. E você já fez, assim, alguma loucura em nome de algum personagem, assim, falo fisicamente, né? Você, tipo, precisou fazer alguma coisa, assim, muito diferente por conta de trabalho? Aisha, meu cabelo era aqui. Eu cortei Joãozinho. Ah, gente, tem esse cabelo maravilhoso. E, detalhe, eu, além de tudo, ainda deixei ele loiro, né? Com luzes, né? Então, eu encurtei, deixei com luzes loiras. A hora que eu acordei e olhei no espelho, eu tive uma crise de choro. Imagina uma coisa que é radical. Não porque ficou feio, mas porque eu não me reconheci. Eu entendo. Foi horrível. Eu passei uma semana, assim, mal. Mas foi a primeira vez que eu fiz isso, né? Agora, se eu precisar, eu sou maluca pra ficar careca pra alguma pessoa. Jura? Eu juro por Deus. Eu sou doida pra passar a máquina. A sua gente tem esse rosto lindo, né? Então, tipo assim, eu fiz tanta falta, né? O cabelo. E você já fez, assim, algum tratamento em consultório mesmo, né? Em alguma clínica? Algum tratamento estético que você tenha adorado, assim? Fiz. Eu não vou saber o nome técnico. É aquele microagulhamento que entrega a droguinha lá pro fundo da sua pele. É super legal. Isso é maravilhoso. Como é que é o nome disso? Então, na verdade, é microagulhamento mesmo. É? É o nome genérico. É que, às vezes, dependendo do dispositivo que as pessoas usam, pode usar um nome diferente. Por exemplo, aqui a gente usa Dermapen. Então, a gente fala que é o tratamento com a Dermapen. Mas é exatamente isso. É o microagulhamento. Isso. E outra coisa que eu amo, drenagem e vela shape. É. É bem legal, né? É vida. É. É. Ajuda bastante. Eu tenho uma retenção de líquido monstra. É. Monstra. Genético. Sim. É uma tendência sua. É. A minha mãe, ela fica com um tornozelo assim, ó. E fala pra gente, assim, se você estivesse numa ilha deserta e só pudesse ter um produto de beleza, que produto seria? Qual que é o produto mais importante pra você, assim? Mais essencial? Corretivo. Tudo bem que eu não ia ficar olhando minhas olheiras, mas eu não suporto elas. Não são umas super olheiras, mas me incomodam profundamente. Profundamente. Olheira realmente é uma coisa assim que todo mundo que tem se incomoda porque chama atenção, né? Uma coisa que quando a gente olha pro rosto... Bate. Eu sei. E na TPM ela piora. Eu não sei se ela piora por causa da TPM ou porque eu estou de TPM, ela piora pra mim, porque, né? A gente não fica muito de bem com o espelho na TPM. Mas eu não suporto, meu olheira. Não, a gente vai cuidar disso, né? Vamos piorar isso pra quando você for pra ilha deserta, não precisa nem levar o corretivo. Nem o corretivo. Chega o livre. Adoro. E você tem, assim, alguma sugestão de receita caseira? Alguma coisa, assim, da vovó? Alguma coisa que você tem usado em casa e que você já tem adorado? Ou você nem nunca teve experiência com isso? Babosa. Babosa é legal. Eu tenho vasos de babosa. No cabelo, eu confesso que eu nunca fiz a experiência. Eu já fiz, é legal. É legal. Mas na pele, é uma coisa mágica. O único porém é que é muito amargo. Então, se você bate aqui no canto da boca, você fica um pouco na mão, é muito desagradável. Sente aquele gosto. É muito desagradável. Mas, é milagroso, né? Ela tem, né? Ele tem uma ação meio cicatrizante, né? Luivera, né? Babosa é a luivera. É. E também acaba que ajuda a acalmar um pouco, né? Então, acho que é por isso, né? Porque eu tenho um pouquinho de rosácea, então ela dá aquele balso. Isso, isso, isso. Hum, gosto. Bacana, bacana. Poxa, obrigada. Obrigada por ter dividido suas dicas com a gente. Um prazer te ter aqui imenso. Eu espero que vocês também tenham gostado. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Tchau. 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 Tchau, tchau.